Oi, eu sou a Paloma, esse é o meu canal, e eu estou acostumada a fazer vlogs de leitura, mas de vez em quando a gente aproveita pra fazer um unboxing, e esse vai ser especial porque é o meu unboxing de aniversário. Eu faço aniversário dia 26 de outubro e vou fazer 28 anos. Gente, quem diria, né? Enfim, crises. Mas, eu acabei decidindo gravar esse unboxing antes, eu queria muito abrir todos os meus pacotes no dia do meu aniversário mesmo, que vai ser sábado, só que como eu vou fazer uma festa de aniversário sem condições de gravar vídeo no mesmo dia, então vou adiantar um pouquinho e vou gravar esse vídeo hoje, dia 24. Eu acho que o sentimento é o mesmo, assim, gravando hoje, gravando dia 26, estou muito feliz de ter recebido pacotes. Esses foram os pacotes que eu recebi durante a última semana, as últimas semanas no caso. Dois pacotes são meus, o maiorzão fui eu mesma que comprei pra mim, gente, mas esses daqui são presentes. Como produtora de conteúdo, a gente acaba perdendo um pouco de controle às vezes, mas eu acredito que só essas duas aqui são as minhas compras. Eu vou começar com as minhas compras, então, porque eu acho que é justo. Até porque eu tô animada pra ver os livros que eu comprei. Esse daqui é claramente um livro da Antofágica. Pra quem não sabe, eu faço coleção dos livros nano da Antofágica, né? Uma nova coleção nanofágica deles. E esse daqui é um dos mais recentes que eles lançaram, que é o Fantasma de Canterview. Ele é bem pequenininho, e ele é bem pequenininho mesmo, assim, até de tamanho de história ele é pequeno, eu não sabia. Deixa eu abrir aqui, porque eu já vou colocar ele junto com os outros na coleção. Ele é assim. Atrás ele é rosa e tá escrito O Fantasma teve uma crise de nervos, sucumbindo à mais violenta inquietação. Eu já li outros livros do Oscar Wilde, mas eu tô animada pra esse aqui. Dizem que é perfeito pra ler no Halloween. Infelizmente, não vou conseguir ler dessa vez, porque o projeto já tá rolando. Aliás, se você ainda não assistiu os vídeos aqui do canal, recomendo muito que vocês assistam. São vários vídeos no projeto de Halloween aconchegante em outubro. Mas esse daqui é o número 13, e ele já vai entrar na minha coleção aqui, apesar de que ela tá toda esburacada, gente. Tá faltando o 3, o 10, o 11, o 12, enfim, né? O que vale a intenção. Vamos pra essa caixona aqui, que assusta pelo tamanho, tá? Mas não tem tanta coisa aqui dentro, não. Eu aproveitei essa última promoção que teve da Amazon, que foi a Prime Day? Foi Prime Day, gente? Foi agora em outubro, né? Então, eu aproveitei pra comprar os próximos livros de um projetinho aqui no canal. Ah, eu acho que agora eu entendi por que eles mandaram essa caixa giganteca. O primeiro livro que eu comprei foi As Cores do Natal. É aquele livro de colorir, que fez bastante sucesso, tem vários tipos. Esse aqui é de Natal, obviamente. Eu não tenho certeza se eu vou ouvir livros esse ano. Eu tenho uma lista pra ouvir livros, mas eu não sei se vai dar tempo de eu ouvir livros. Se der, já tem um livro temático pra colorir enquanto eu ouço. Eu quero abrir pra ver quais os desenhos de dentro. Olha! Vai ser muito legal fazer esse, gente. Temos de presente, temos assim, tem guirlanda, tem papai noel, tem floco de neve. Ai, tem um monte de coisa. Tô muito animada. Esse aqui foi a minha primeira compra. Depois eu peguei mais dois. O primeiro que eu peguei foi Nevasca. É um livro de contos que se passa durante uma nevasca. Eu li Blackout esse ano. Eu vou deixar o vídeo marcado aqui no card, onde eu li Blackout. E foi, assim, muito fofo. Eu adorei a minha leitura. E esse daqui, acredito que sejam as mesmas autoras daquele lá. Tá escrito aqui em cima. Então eu tô muito animada pra ler esse aqui durante o Natal. Enfim, né, gente? Projetos futuros. Eu amo que todo unboxing também tem spoiler. A diagramação dele é bem boa. E eu tô animada pra ler esse daqui. A capa tá a coisa mais fofa do mundo. E o segundo que eu comprei foi o Quebra-Nozes. Eu comprei nessa edição da Darkside porque ela estava em promoção. Não foi preferência, tá? Admito que existiam outras edições legais. Mas essa daqui era a única que estava em promoção. Então foi nisso que eu baseei a minha escolha. E eu achei muito engraçado porque ele tem um formato super diferente. Ele é compridão e curtinho. E ele é todo ilustrado. Acredito eu. Sim. Então ele tá bem lindo. Eu nunca li o Quebra-Nozes. Gente, pasmem. Eu acho que eu já tentei ler uma vez, mas eu não consegui. Ou eu já li e não lembro de nada. Deletei da minha mente. Então nada mais justo do que ler novamente nesse Natal. Então esses daqui foram compras. Agora vamos para os pacotes de presente. Talvez. Se eu não esqueci de nenhuma compra que eu fiz. Eu acho que a ordem é a seguinte. Esse daqui chegou primeiro. E eu não sei de quem que é. Ninguém me avisou que tinha comprado nada dessa vez. Eu só avisei que chegou pacotes aqui e que eu ia gravar um vídeo. Então a pessoa que me mandou estava avisada que chegou tudo certo. Mas não sei de quem que é. E o bilhetinho já tá logo aqui na frente. Fabiana. Parabéns, Paloma. Te desejo tudo de bom. Que a vida possa te proporcionar. Que Deus te proteja e ilumine sempre. E que continue sendo essa pessoa maravilhosa que nos transmite muita paz. Beijos de Fabiana. Muito obrigada, Fabi. Você sempre manda presentes, né, Fabiana? Vamos ver o que você me mandou dessa vez. Eu já tô segurando um aqui, mas eu não sei qual que é. Ah, é As Últimas Sobreviventes. Eu queria muito esse livro. Eu tava pensando muito em pegar ele na Bienal. Acabei não pegando porque eu achei outros livros talvez um pouquinho mais interessantes. Mas esse daqui eu sinto que é perfeito pra ler no Halloween. Como eu falei, o Halloween esse ano já tá fechado. Nossa, gente. Que dificuldade abrir esse livro. Pera aí. Mas eu já estou me preparando pro ano que vem. Não tenho certeza se eu vou fazer projeto de Halloween tão extenso quanto eu fiz esse ano. Mas esse daqui com certeza vai ser muito legal de ler. Olha que fofo que ele tá, apesar do tema. É um acampamento. O acampamento é atacado. E existe um massacre. Enfim, eu não quero falar as palavras que estão aqui porque o YouTube vai me penalizar. Mas olha, gente, adorei. Muito obrigada, Fabi. Esse daqui eu já adorei, mas eu vi que tem outro aqui. Ai, olha, gente, que lindo. Muito obrigada, Fabi. Nossa. Se você me acompanha há mais tempo, e eu digo assim, há mais tempo mesmo, você sabe que eu já li esse livro. Aliás, eu gostei muito dele, diferente de várias pessoas que não gostaram dele tanto assim. Mas a Beth O'Leary é uma das minhas escritoras de romance favoritas. E eu não tenho nenhum livro físico dela, o que é muito estranho pra mim. Então, muito obrigada, Fabi, por você me dar na estrada com o Waze. Ai, eu não vejo a hora de conseguir os outros. E aí vem projetinho especial de Beth O'Leary. Será? Será? Muito obrigada, Fabi. Adorei os meus presentes, de verdade. O segundo que chegou foi essa caixa aqui, que eu me lembro. E eu também não sei de quem que é. Ah, tá embrulhado. Vamos ver o bilhetinho. Muito curiosa para ver sua opinião sobre esse livro. Será que vem aí um vlog temático? Brincadeira, espero que goste. Feliz aniversário e aproveite seu dia de Sabrina. Muito obrigada, Sabrina. Nem sei o que que é, mas já amei. Ela mandou o embrulho de presente. Não precisa me mandar embrulho de presente, tá, gente? Não é algo que eu exijo, pelo amor de Deus. Mas já que ela mandou, agradeço muito. Vlog temático. O que que será que a Sabrina me mandou? Vlog temático, né, gente? Tá virando a minha marca registrada. Tô amando fazer. Aliás, Fabiana e Sabrina já me deram vários presentes esse ano, né? Eu queria muito esse livro. Agora eu entendi o vlog temático. Ai, nem te conto que eu coloquei justamente para fazer um vlog temático. Só que assim, eu só pensei nesse título. E aí eu precisava descobrir outros títulos ainda, para depois eu realmente fazer um projeto de leitura. Mas eu já amei que você me deu. Eu fui procurar esse livro na Amazon, na verdade, porque quem fez a preparação dele, eu acho... Deixa eu ver. É, a preparação foi o João. O João fez curso de tradução comigo e desde então a gente se segue. E assim, eu tento dar um crédito, né, para as pessoas que eu conheço que trabalham no mundo literário. O João faz tradução, preparação, revisão, enfim. Então quando ele falou que tinha feito revisão, preparação desse livro, no caso, eu já fui procurar na Amazon para saber do que que era, porque eu não conhecia esse título. Mas eu tô muito animada para ler. Muito obrigada, Sabrina. Amei o meu presente de verdade. E assim, eu tô tentando não fazer um vídeo muito extenso, né? Mas esse foi o último que chegou. E pelo pacote, me parece um livro capa dura. Porque ele tá assim, bem característico na hora que a gente pega. Já veio um bilhetinho aqui. A Fabiana. Fabiana, pelo amor de Deus. Esse é um presente de agradecimento pelos vlogs do mês de outubro, que está sendo uma delícia de assistir. Espero que goste. Muito obrigada, Fabi. Não precisava me mandar outro. Ah, não é capa dura. Ele só tava sentindo, mas não é. Mas é um calhamaço. A Fabiana me mandou desejo. Eu vou até abrir, porque eu não tava esperando esse livro. Bom, gente. Vocês já sabem qual vídeo a Fabiana já passou na frente, né? Que livro grande. Ele tem quase 500 páginas. Eu não tava esperando. Eu vi esse livro, na verdade, na minha viagem pra Orlando. Quando eu fui na livraria, eu vi que era uma série muito grande. Olha, gente, tô suando, meu Deus do céu. Eu vi que era uma série muito grande. Eu olhei na estante, assim, e eram só livros enormes. E aí eu fui procurar, né, pra saber se já tinha aqui no Brasil. E tinha. Grande parte desses livros já está publicado aqui. Eles são publicados pela Astral Cultural. Eu não tenho muitos livros dessa editora, mas, enfim. E eu vi muitas pessoas no TikTok que tem essa série como série favorita. Então, eu tô muito surpresa com ele. Eu não sabia que ele era grandão assim em português também. Mas eu tô muito curiosa com esse livro. Tem uma amiga que não gostou. Mas eu acho que já dá pra gente passar o projeto na frente. O que é engraçado, né, gente? Porque, pelo que eu sei, esse livro aqui é de vampiros. Mas o nome da autora é Tracy Wolfe. Ai, piadas que acontecem na minha cabeça. Enfim, muito obrigada, Fabiana e Sabrina, pelos meus presentes. E muito obrigada a mim mesma, né, pelas minhas compras. Porque deu tudo certo. E vamos ter vários projetos agora no canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi rapidinho. Eu tô muito feliz com as minhas compras e com os meus presentes. Se vocês quiserem me presentear algum dia, a minha lista de desejos fica aqui embaixo na descrição. Vocês podem me enviar qualquer livro. É só comprar na lista e ele já vem direto pro meu endereço. Então, não precisa fazer mais nada. Mas eu agradeço muito quem tirou um tempo de me presentear. Não só agora no meu aniversário, mas durante o ano inteiro eu recebi muitas coisas de vocês. E agradeço a Fabi e a Sabrina, que são membras do canal. Ou seja, elas estão me ajudando duplamente. Se você tem interesse em ser um membro do canal ou ainda não conhece, né, essa parte do nosso clube, o link do nosso clube fica aqui embaixo na descrição. Nós estamos lá no Catarse e são várias categorias de clube de leitura pra você assinar com vários benefícios diferentes. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e chegou por esse vídeo, aproveita pra se inscrever e não perder nada, porque eu sou especialista em vlogs de leitura. Agora eu acho que eu posso dizer que eu sou especialista em vlogs de leitura temáticos. O que as meninas já estão me ajudando a fazer. Então aproveita pra se inscrever e não perder nada. Agora eu fico por aqui, porque querendo ou não, estamos no meio de outubro, quase que no final, e eu preciso ler pra fazer mais vlogs pra vocês. Então agradeço vocês terem me assistido e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!